A Guerra Colonial, na Guiné-Portueza, a Operação Mar Verde, Parte 3 A equipa Oscar é formada por 40 militares, comandos africanos, portugueses e revoltosos guineenses. Desembarca junto ao quartel da Guarda Republicana, a elite do exército guineco-anacre. Embora este tenha oposto resistência inicialmente, rapidamente se mete em fuga ou é abatida. Pouco depois serão daqui libertados mais de 400 opositores que estavam aqui detidos. A força evacua, mas deixam no local 20 membros dos revoltosos guineenses. Simultaneamente, as equipas Índia e Maik saem da lancha montante para a terra, mas os homens da Afialangui não querem sair. E apenas depois dos comandos africanos darem o exemplo, ter sido primeiro, a Cap Porfi deixa uma lancha. A Índia, com 10 comandos e um guia da Afialangui, tem como objetivo a central elétrica, que alcança, eliminando no processo duas sentinelas e desligando a energia, cortando a eletricidade a toda a capital da Guiné-Caná. A equipa Maik, por sua vez, com os seus 15 comandos africanos e 35 elementos de Afialangui, parte para o campo militar de Samori, a 1 km de distância, com a missão de capturar um importante arsenal do exército guineco-anacre. A guarda do campo reage, mas o fogo dos comandos anula-a e o campo é tomado sem grande dificuldade. As forças invasoras apostam-se assim de 15 blindados ligeiros de reconhecimento, 50 jibes e mais de uma centena de caminhões. Várias armas ligeiras são capturadas no arsenal, que seriam essenciais ao golpe militar que a Afialangui queria montar mais tarde. Praticamente, logo depois da tomada das instalações, começam a chegar forças de Guiné-Caná-Caná-Cri, e a equipa Maik é obrigada a responder ao fogo num tiroteio que se prolonga durante mais de 3 horas. As forças governamentais perdem aqui, nestes combates, mais de 30 militares, mas as forças da Afialangui mostram também aqui a sua inabilidade militar, provando que o objetivo de fazer que tombara o regime de Secutoré só muito dificilmente poderá ser cumprido. Os comandos portugueses sofrem duas baixas. No total, a Mar Verde teria 3 mortos às forças portuguesas. Cumprida a sua missão, as forças portuguesas retiram e deixam no campo elementos de FNLG e mais de 100 mortos entre as forças governamentais. Tchau! Obrigado.